O projeto Pacto Metropolitano do Turismo integra os 13 municípios da região metropolitana com o objetivo de ampliar a oferta de destinos turísticos. A ideia é que a partir de ações conjuntas, o turismo dos municípios se torne mais atrativo para quem já é daqui e também para as pessoas que vêm de fora. A gente tem fortes, a gente tem centros históricos, a gente tem sítios históricos em todas essas cidades da região metropolitana. A gente tem turismo de aventura, a gente tem sol e mar, a gente tem gastronomia, a gente tem turismo de negócios. A gente entendeu que juntos a gente consegue vender um produto muito mais forte, muito mais atrativo e muito mais completo. Na apresentação do projeto, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, ressaltou que não há por que haver concorrência entre as cidades e que todas têm a ganhar com a integração do turismo. Algumas ações do projeto já estão funcionando na prática. No Recife Antigo de Coração, lá na Avenida Rio Branco, a gente já está disponibilizando espaço para que cada uma das cidades coloque o seu stand e faça a sua apresentação. Nos centros de atendimento turístico de todas as três cidades, serão entregues material publicitário que fala dos atrativos turísticos de todas as cidades. Então, é uma ajuda mútua. Nós estamos nos juntando para consolidar toda a região metropolitana e com isso todos saírem ganhando. Obrigado. 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 Obrigado.